Esse senhor sofreu um golpe ao sacar dinheiro em um caixa eletrônico dentro de um supermercado de Vitória. O cartão ficou preso e uma desconhecida se ofereceu para ajudá-lo. Chegou uma moça e falou assim, olha, liga para esse número que está aqui embaixo do painelzinho, lá tem um telefone de reclamações. Aí quando eu fui pegar meu telefone para ligar, ela já estava o telefone na mão e falou assim, não, deixa que eu ligo do meu mesmo. E ligou. Ligou, uma pessoa atendeu e ela passou para mim, a pessoa disse da caixa, tinha musiquinha na caixa e tal e coisa. Aí eu falei, meu cartão foi engolido, aí perguntou o que que eu ia falar, meu cartão foi engolido e eu queria, o que que eu tenho que fazer? Não, você vai ter outro cartão daqui a três dias, porque esse cartão não tem mais jeito não. E eu inocentemente acreditei. Durante a ligação, ele saiu de perto do cartão e informou a outro integrante da quadrilha que se passava por atendente do banco as senhas e outros dados da conta. Ele falou assim, olha, mas não estou conseguindo falar bem com você aí, você está em uma área interna, externa? Eu falei, não, estou em uma área interna. Não, você passa para a área externa, porque fica mais fácil de falar. E eu fui para a área externa e falei com a moça, inclusive, falei para mim, o cartão vai ficar aqui? Eu falei, não, não tem perigo não, não tem mais jeito não, a própria moça. E eu não tive a maldade de ver que era um golpe, uma moça muito simpática, muito atraente, muito delicada. E aí eu fui para o lado de fora e fiquei falando com o cara, o cara me pediu o CPF, me pediu senha, pediu um monte de coisa. Eu fui fornecer senha, forneci tudo e a musiquinha da caixa, ele se dizendo da caixa. Não, eu sou da caixa, aqui é da caixa, você tem que passar tudo. Como é que eu vou te entregar o cara, mandar um cartão seu, não tem os dados todos e tal? Quando ele percebeu que tinha sofrido um golpe, correu para a agência, mas já era tarde demais. Em menos de 10 minutos, os golpistas fizeram uma compra no cartão dele. Tinha um saco de 2.500 na minha conta, pagando uma empresa lá de São Paulo por nome Cauê Importe. Aceitar a ajuda de estranhos e informar a senha são práticas que nunca devem ser feitas, porque podem facilitar a ocorrência de golpes bancários. Não dê sua senha, não aceite ajuda de estranhos. Sempre pergunte a algum funcionário ou da instituição onde você está fazendo aquele saque ou chame a polícia. Nunca dê informação para ninguém. Além disso, quem suspeita que está sofrendo um golpe nunca deve sair de perto do cartão. Também é importante ficar atento a pessoas e instalações suspeitas na máquina. Mexa nela, verifique se tem alguma coisa solta, alguma peça solta, o monitor esteja solto, movimenta. Onde você insere o cartão, normalmente ali onde você insere o cartão, é que eles colocam o equipamento para colonar os seus dados. Então assim, mexa ali, não instira de primeira. Coloque a mão, mexa mesmo e depois se você tiver segurança, você coloca o seu cartão. Antes de entrar no local, você observa que tem pessoas curiosas ao redor. Então se você viu que tem essa pessoa, não faça a operação. Retorne e volte quando estiver mais livre o caixo. Ele dá ainda outras dicas que podem evitar os golpes. Levar sempre alguém com você, para você ter mais segurança com alguém próximo de você. Se você perceber, essa pessoa vai estar próximo de você, não vai deixar que isso ocorra. Não utilize os caixas autoatendimento à noite. Prefira aqueles que tenham segurança, em shopping, supermercados, que tenha alguém observando você. Então nunca utilize quando estiver à noite ou sozinho.